Vem da palestra, a pé é amor, vem da palestra, a pé é amor, vem da palestra Vem da palestra, a pé é amor, vem da palestra, a pé é amor, vem da palestra Vem da palestra, a pé é amor, vem da palestra, a pé é amor, vem da palestra Vem da palestra, a pé é amor, vem da palestra, a pé é amor, vem da palestra, a pé é amor, vem da palestra A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL